Uma viagem ao redor do mundo, uma mente em busca de respostas, milhares de quilômetros percorridos, experiências vividas e a chegada em um arquipélago que mudaria sua vida para sempre. Embarque conosco nesta aventura pelas Ilhas Galápagos. Descubra as maravilhas naturais deste paraíso da vida e do conhecimento. Que viu nascer a teoria que revolucionou a forma em que muitos interpretam hoje suas origens.